Diariamente, cerca de 15 caminhões-pipa de órgãos públicos e empresas que prestam serviço à Prefeitura abastecem os tanques com água nas bicas do Horto Municipal. A fonte de água natural não tratada nasce no córrego do Parque do Sabiá. Há também uma bica na parte externa, que pode ser utilizada por qualquer pessoa. A capacidade de distribuição de água do local é enorme. Temos aqui duas bicas, uma interna, que é essa aqui, dentro do Horto Municipal. Essa bica atende aos caminhões prestam serviço da Prefeitura e algumas empresas conveniadas com a Prefeitura. São empresas que adotam praças, canteiros centrais, então eles têm acesso a essa bica para abastecer. O responsável do Horto Municipal, que gerencia a utilização da bica, explica que por se tratar de uma fonte renovável, o risco dessa distribuição ser interrompida é praticamente nulo. A nascente está aqui dentro do parque, né? O parque é bem arborizado, as nascentes estão protegidas, né? Então, tendo toda essa preocupação, eu acho improvável que essa fonte venha a secar. Esse motorista presta serviço para uma construtora e todos os dias vai encher o tanque na fonte. Mesmo com a capacidade do caminhão, são necessárias pelo menos quatro viagens para atender as demandas da obra. É em torno de 10 mil litros e gasta de 13 a 15 minutos para encher ele. Que tipo de utilidade é dada nessa água? Lá eu moio as plantas do canteiro, os canteiros todos da obra lá. Ao chegar no destino, a água é utilizada de diversas maneiras na obra. Ela tem três funções básicas aqui. É a irrigação de toda a parte externa da obra, dos nossos canteiros, da nossa área verde. E interna a obra, a gente utiliza diariamente um caminhão desse por dia para fazer a limpeza, para baixar a poeira. Também em algumas atividades, conforme vocês podem observar, a gente enche tambores para os gesseiros estarem misturando, fazendo a massa dele para os serviços. A utilização de água não tratada, trazida para a obra através de caminhões pipa como esse, acabam se tornando mais caro para a construção. Mas os quesitos como sustentabilidade e preservação do meio ambiente acabam compensando a despesa. Sai mais caro para a gente estar utilizando essa água de fonte natural do que se a gente estivesse utilizando a água da concessionária, no caso do DEMAI. É tudo uma questão de sustentabilidade. A empresa tem uma responsabilidade com isso muito grande. Isso está vindo muito forte. O impacto nisso é sustentabilidade, é no meio ambiente.